Eu sei, eu sei, eu no lugar de vocês também me sentiria abandonado, afinal de contas faz meses que eu não posto aqui no YouTube e tudo que eu prometi no passado vai ser cumprido, todos os vídeos que eu tenho gravados vão ser editados e postados no entanto, aconteceu alguma coisa no meio do caminho aí que me obrigou a colocar tudo em pausa e dar prioridade para esse vídeo que eu tô gravando aqui que é esse cara, lembra desse cara aqui, o tal do Cube Baby? Ele fez isso aqui, ele evoluiu que nem o Pikachu virando o Raichu, sabe? Ele cresceu de tamanho, ele virou o tal do Tank G e aí quando isso aqui apareceu muita gente falou no direct, Andy, 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 faz o review do Tank G, o meu Instagram, arroba Andy Ferreira Music caso você não me siga lá, ficou lotado de mensagem do povo pedindo para eu revisar isso aqui e eu fui idiotamente resistente durante muito tempo até que eu vi as fotos e falei, hum, não é só mais um Cube Baby isso aqui é interessante, então vamos ao que interessa, vamos revisar essa parada aqui Salve, salve Guitar Heroes! Bem-vindos ao meu canal, aqui é Andy Ferreira e não, você não ouviu errado, nesse vídeo a gente vai revisar o Tank G da Q-Vave ou M-Vave é Q-Vave? M-Vave? Eu não sei qual é o nome da marca, porque o site é Q-Vave.com mas quando você liga lá o site aparece M-Vave e aqui agora tá M-Vave, mas no Cube Baby tá escrito Q-Vave enfim, é uma bagunça danada que a gente não sabe explicar, mas não importa porque o que importa é que agora eu tenho essa brincadeira em mãos e isso aqui vai ser revisado a fundo para vocês mas antes, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você já sabe, né? já deixa o seu like para fortalecer o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e se você já é inscrito, ativa o sininho para não ficar de fora de nada que eu tenho planejado para o futuro do canal porque vai por mim, você não vai querer ficar de fora de nada como um Pokémon que come muito doce e raro, nosso Cube Baby virou o Tank G assim como o Pikachu vira Raichu e por aí vai, de novo, de idade sendo denunciada eu podia ter ficado sem essa, mas vai para o vídeo o Tank G é a evolução do nosso Cube Baby ele tem um switch aqui muito mais bonito e mais robusto quando você clica, tem as luzinhas, que nem o Cube Baby, olha aqui, está ligando? vou ligar aqui também, para ele não ficar com ciúme, o nosso bebezinho tem as luzinhas, o show de luzes e tudo mais mas aqui tem mais funções do que aqui obviamente, primeiramente pelo tamanho, ele é muito maior e dá para a gente, ao invés de um botão de tonalidade ele traz grave, médio e agudo separadas para o amplificador além de ganho e volume, aqui tem a chavinha de tipo para você escolher o seu amplificador um Noise Gate, que nunca vai mal e aqui na parte de efeitos, ele também traz mais botões para ter mais funções tem dois botões só para modulação dois botões só para o delay e dois botões só para o reverb vem aqui o nosso seletor de caixas e o nosso botão de volume master além disso, ele também tem as funções de Bluetooth também faz o modo Live e o modo Preset para você poder escolher tudo individualmente e ele também tem um afinador muito melhor do que o Wave porque agora o afinador aparece aqui na tela, no visor o que é muito legal mas para mim a grande sacada disso aqui é o XLR do lado além, é claro, dele ser maior cabe mais um foot switch e ele também ser mais robusto então, é literalmente isso aqui só que maior e melhor e com mais funções imagino que a bateria seja maior também consequentemente, deve durar mais tempo enfim, não tem muito o que falar disso aqui se você já viu o review do Cube Baby vou deixar linkado aqui em cima caso você não tenha visto e aí chega de falação e vamos para o que interessa que são os exemplos de áudio Guitar Heroes, tudo devidamente conectado a minha guitarra modelo Strat equipada com captação Seymour Duncan esses aqui são os Duck Buckers está indo direto para o Temp G usando nada além de um cabo Santo Ângelo modelo Rio de 3 metros e do Temp G está indo direto para a minha interface que é a Universal Audio Apollo Twin Mark II Mark II Disclaimer quando eu liguei o Temp G no computador usando um cabo USB tipo C numa ponta e tipo C na outra o meu Mac não reconheceu o Temp G eu tive que ligar um cabo USB tipo C na ponta do QVave indo para um USB tipo A que é a ponta tradicional num adaptador ligado no Mac para ele poder reconhecer então se você ligar ele no seu computador e ele não reconhecer de cara não entre em desespero é uma questão aí de você tentar outras portas do computador outros cabos talvez até conseguir mais uma hora funciona beleza? bem, liguei no computador abri o software que você baixa gratuitamente no site da QVave e ele já reconheceu aqui o meu Temp G versão 2 cliquei e está aberto olha que lindeza deve ter esse som já, né? ei mas antes vamos ouvir o som em bypass aqui eu tenho um bypass master que eu posso ouvir o som da guitarra puro que lindeza, né? ou não bem, voltando para a unidade ligada ele está com o preset ativado ao invés de eu ficar navegando os presets vamos montar sons do zero então antes de mais nada eu vou colocar no modo live e vamos começar a brincar aqui desliga esse reverb desliga a caixa desliga a caixa teimosa e desliga o amp primeira coisa temos oito tipos de caixas pelo que eu estou vendo aqui e nove tipos de amplificador para ficar justo eu vou colocar a mesma caixa para todo mundo que vai ser a caixa número 7 que é a caixa Marshall com V30 que é o padrãozão que todo mundo conhece então começamos com essa caixa vamos passar pelos amplificadores depois a gente volta e passa por todas as caixas beleza? agora vamos lá no amplificador primeiro amplificador é um Vox AC30 como você está vendo tudo praticamente flat, né? aumentar um pouquinho esse ganho para deixar ele com uma cara mais amplificador querendo distorcer vamos tirar um pouquinho do volume tirar um pouquinho desse grave que veio um pouquinho quente botar um pouquinho de médio e tirar um pouquinho do agudo só porque eu acho que vai ficar melhor bem bacaninha o próximo amplificador é um Fender Twin 65 Twin Reverb bem menos comprimido já, né? som bem de Fender a gente cavou os médios ficou legal o próximo amplificador é um Shiva da Bogner e a gente já sai dos amplificadores limpos e entramos nos amplificadores overdrive por isso que eu vou baixar o ganho a metade e o som overdrive do Shiva é esse essa guitarra não está distorcendo então vamos aumentar esse ganho porque eu quero ouvir drive talvez mais um pouquinho colocar isso aqui no talo para ver como que ele soa limpar o volume bem classic rock, né? gostei bacana próximo se a gente seguir vai ser um JTM 45 da Marshall que deve ter mais ganho já é uma coisa mais flexi, né? vamos tirar um pouquinho desse ganho ver como é que ele se comporta aqui e como todo bom flexi ele tem um agudo bem rasgadão então dá para cortar um pouquinho mais dos agudos som bem aberto chega um Marshall na jogada eu fico logo de bom humor próximo amplificador ainda na categoria de overdrive é um plexi de 100 watts esse não tem nada a ver com plexi, né? ele é só médio vamos trabalhar com uma equalização mais extrema para ver se a gente consegue deixar ele com cara de plexi ainda tem muito médio grave bem esse aqui eu não gostei não o JTM 45 vai melhor esse não me convenceu não o próximo é um JCM 800 nosso favorito da galera diminui um pouquinho o ganho e vamos trazer o EQ para onde estava empurrando um pouquinho dos médios e cortando um pouquinho dos graves e agudos esse é o JCM 800 está bem convincente tem esse médio anasalado que ele tem que é característico trazer mais o ganho para cortar mais os agudos e um pouquinho do volume que ele está vindo bem quente talvez mais ganho aqui bacana convincente não está nada muito fora próximo é o 5150 EV8 5150 é o moderno super moderno próximo é o Angle Powerball tem alguma peculiaridade é 645 barra 2 não sei o que isso quer dizer é mais escavadão dá para trazer de volta os agudos aqui é um pouquinho mais de agudos para ter mais mordida bem modernão e por último porém não menos importante temos o Dual Reptifier pode ter menos médio tem menos a bug tem que cortar o médio e para ter mais e para ter mais e para ter mais Voltando a minha adolescência com o fundo do Charlie Brown Jr. Então, temos bastantes amplificadores, todos até que... Deixa eu desligar isso aqui para não ficar fazendo barulho. Todos até que bastante convincente na sua área. O único que não me agradou muito foi o Marshall Plexi de 100 watts. Achei que ele não tem nada a ver com o Marshall original. Todo o restante não é maravilhoso, mas está bem na onda. Agora vamos pegar um amplificador que tem um som bem neutro. E quando eu digo neutro, eu quero dizer... Tem um overdrive legal, mas não é overdrive demais. Para a gente poder passar pelas caixas. Porque é nas caixas que o bicho pega. Bem, eu vou escolher entre eles o número 7, que foi o 5150. Se eu diminuir o ganho dele para 40%, Talvez não tanto, um pouquinho mais, para ficar um pouco mais... Acho que o 800 vai ser uma pedida melhor, né? Não, eu preferi o 5150. Mas a finalidade é clara. Eu prefiro o 800 para quase tudo. Se limpar o volume e colocar no 5, ó... Overdrive leve. Vou colocar também um reverbzinho, bem, bem levinho, tá? Esse botão aqui é o Decay. É o quanto ele demora para decair, né? E aqui é o Mix, que é o volume. Dá para ver que mesmo com o Mix baixinho, ó... O reverb é bem alto, né? Então eu vou deixar ele relativamente baixo. Aqui é o 16... 15, talvez. Eu estou sem óculos, tá? Então eu vou ler errado, faz parte. E o Decay diminuir também, ó... Só para ter um... Sabe? Uma salinha. Um pouquinho o volume porque está clipando. É bem quente, né? Bem, vamos agora às caixas. Agora eu tenho que colocar esse manual mais perto de mim. Vamos lá. Primeiro com a caixa desligada, já era de se esperar que o som fique uma bosta. Som de Metal Zone é ligado direto na linha, ninguém gosta disso. A primeira caixa, eles chamam de VHT, de VHT Deliverance. É uma caixa que eu não conheço, tá? Mas é uma 4 de 12. Bastante médio essa caixa, mas é bastante mesmo, assim. Ela é bem anasalada. A caixa também é uma 4 de 12. E eles chamam de Experimental. O que quer que isso queira dizer, nunca nem ouvi falar nessa caixa. Já essa caixa aqui, ela é só grave, né? Ela tem um sopro de grave bem presente. Próxima caixa que nós temos aqui é uma... Chamam de Electro Voice, mas Electro Voice é o falante, não é a caixa. Mas é uma 2 de 10. Então é uma 2 de 10 com Electro Voice. Que tem que ser uma caixa bem limpinha. Essa não é tão limpinha assim, não. Eu não me convenceu muito não, mas vamos lá. Próxima caixa tem que soar bem. Que é a Messa Bug 4 de 12. Que é o padrãozão de mercado, né? 4 de 12 com V30. Essa já é bem mais convincente. Bem mais balanceada que as outras. A próxima é uma 1 de 8 do Fender Champ. Que é esse som aqui, né? Ela tá com grave demais pra uma 1 de 8. Próxima é uma 1 de 10 do Fender Pro Junior. Vai entender, né? A 1 de 10 tem menos grave que a 1 de 8. Não faz sentido. Por último, penúltimo, temos a caixa Marshall. Que eu usei o review inteiro. E aí pra finalizar temos a Diesel com V30. 4 de 12 também. Moderna e escavada, né? Então como a gente pode ver, assim como o Cube Baby, que eu já revisei aqui no canal, a unidade tem muito potencial. Mas com esses IRs não tá dando muita liga, não. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer uma comparação justa. Eu vou colocar lado a lado algumas caixas minhas com equivalentes que vêm nativas no Tank D para a gente ouvir a diferença. Bem, coloquei algumas caixas aqui. E vamos começar com a Messa Bug dele próprio. E agora a minha Messa Bug. Bem mais aberta, né? A nativa parece que tem um cobertor em cima. Essa bug gosta de ganho. Vamos aumentar o ganho para ter um... E por último temos a caixa J100800, Marshall 4 de 12 com V30. Essa aqui é a nativa. Essa aqui é a minha. Olha o salto de volume. Diminuir aqui para não clipar, porque senão eu vou clipar tudo aqui, né? Essa caixa faz menos ganho, né? Vamos trabalhar de maneira mais conservadora? Depois dessa singela demonstração, eu vou colocar só IRs meus dentro do Tank D e a gente vai passar pelos sons de novo para vocês verem do que a sonidade é capaz. Então olha só. Impulse Responses devidamente carregados no Tank D. Agora vamos começar pelo começo. O primeiro som é um som de Vox a C30. Eu vou colocar a minha caixa Vox a C30. É um pouquinho mais de agudo para essa caixa, né? Ou posso colocar a minha caixa Matchless, que é bem na onda do Vox, né? Menos média. Próximo som que temos aqui é um som de Fender Twin Reverb. Então é um som super limpo. Vamos começar com a minha caixa Fender 1 de 12, lindona. E agora com a minha caixa Fender 2 de 12. Mais neutra, né? Próximo amp é um Bogner Shiva. Canal 1 tem bem a onda do Fender, só que distorcido, né? Vamos começar pela minha Fender 1 de 12. Vamos começar pela minha Fender 1 de 12. Vamos começar pela minha Fender 1 de 12. Depois temos um Marshall JTM 45, que é um Plex, né? Tem mais ganho. Diminui um pouquinho essa distorção para ficar um pouco mais orgânico. E vamos passar pelas Vox e ir direto para as Marshall, que são as 5 e 6. A Marshall Clássica com Greenbacks. Esse aqui tá bem maneiro. Vou até cortar um pouquinho do grave e um pouquinho do médio para ficar um pouco mais fã. Ou uma caixa Marshall Moderna. Com o V30. Uma beleza. Próximo amplificador é o que eu não gostei, que é o Plex de 100 watts. De novo, vamos começar na nossa caixa Marshall com Greenbacks. Nossa, tá uma bosta, né? Eu não gostei nada desse som. Achei bem ruim. E os IRs. O IR de V30. Isso aí nem meus IRs salvavam. Então eu vou passar direto. Eu vou direto agora para o J100800. Que ele pode ser usado com uma caixa com Greenback, que ele soa muito bem, tá? Vamos voltar para a equalização aqui mais padrão, né? E agora a caixa com V30. Esse som aqui eu ficaria tocando há bastante tempo. Agora vamos para a caixa, para o 5150. Primeiro com Greenbacks, para ser um Van Halen mais clássico. Vamos ver tretas para ser um pouco mais rasgado. É, como é que é? Já estou lendo? Algo assim, né? Judgment Day. Próximo amplificador é o Angle Powerball. E ele é bem modernoso. Vou colocar primeiro a caixa nessa Bug 4 de 12. Perfeita para ele, né? O som cai que nem uma lula. Vou até colocar mais ganho para dar um pouco mais de realismo. Deixando claro que eu não sou um teste de metal, tá? E eu posso colocar a Messa Bug 2 de 12 com falante Electro Voice. Vai me dar uma vibe bem Steve Luketer. Uma caixa que funciona muito bem para essa pegada. E por último, voltando para a caixa nessa Bug, temos o Dual Rectifier. O som está praticamente pronto. É só desligar esse reverb, cortar um pouquinho do grave, abrir esse agudo e cortar esse médio para ter uma coisa mais... E isso tudo por aqui. É com single coils, hein, galera? Então dá para ver que impulse responses de qualidade são essenciais para qualquer som de guitarra e podem elevar e muito a performance do Tank G da M-Vave. Guitar Heroes, uma rápida notinha do editor. Você deve ter reparado aí que o Tank G deu um salto de qualidade considerável quando eu parei de utilizar os ERs nativos dele. E isso não é privilégio de marca custo-benefício, tá? Isso se aplica habitualmente a qualquer marca, em qualquer faixa de preço, porque todo e qualquer equipamento que tem impulse responses ou que suporta a tecnologia de impulse responses possui impulse responses nativos, cuja única finalidade é fazer o equipamento funcionar. Eles não estão ali para te dar o melhor possível porque cada pessoa gosta de um negócio diferente. Então seria inviável carregar um equipamento com 300 mil impulse responses a fim de agradar a todo mundo. Então eles colocam impulse responses dentro da qualidade da faixa de preço que eles estão oferecendo. Nesse caso, eles são bem baratinhos e bem de baixa qualidade. No caso do Quad Cortex, por exemplo, ele é muito melhor. Mas eles põem aquilo ali equivalente à qualidade do produto. E aí se você quiser trocar porque você quer algo específico, você troca. E foi pensando em você que eu montei o meu pacote de impulse responses, que já está na versão 2.0. Ele conta hoje com 30 caixas, cada uma com 4 microfonações, que vão do vintage ao moderno e servem justamente para isso, para te ajudar a tirar o melhor do seu gear digital, como você pode conferir ainda há pouco com o Tank D. Eu montei caixas selecionadas para todas as principais timbragens que existem no mundo da guitarra. Caixas estilo Fender, Vox, Marshall, Mesa, Boogie e mais muita coisa exclusiva que você não vai encontrar em muito lugar por aí não. Tudo passando pelo meu crivo que eu montei com as minhas microfonações e com as minhas combinações de microfone para te entregar resultados fantásticos. Então, se você curtiu os sons que eu demonstrei ainda há pouco nesse vídeo com o Tank D, utilizando os IRs externos que eu demonstrei, eles fazem parte do meu pacote. Você pode adquirir o meu pacote clicando no link aqui embaixo. É um link tree. Clicando ali você vai ter a opção de ir para a página do meu pacote, onde eu te mostro tudo o que tem nele e também te explico como ele funciona. Essa é uma ótima forma de você levar os seus timbres por um preço muito acessível, além de me ajudar a manter esse canal gratuito, que é o que eu quero fazer para sempre. Beleza? Então, se você curtiu os sons, clica aí embaixo. Agora, vamos voltar para o vídeo. Vamos agora falar dos efeitos. Eu montei um som bem padrão aqui. É o JTL45 com a minha caixa Marshall equipada com greenbacks. Bem bonito, dá para limpar no volume se quiser. E vamos começar falando do noise gate. Nós vimos que a gente estava desligado o tempo todo, vou colocar ele na metade e você vai ver que o ruído some. Mas como você pode ouvir, ele não é um noise gate rápido. Ele não foi feito para tocar heavy metal, gent ou nada que exija a velocidade dele. Ele está ali só para tirar o ruído de fundo. Então, se você conta com ele para tocar coisas pesadas e percursivas, pode tirar o cavalinho da chuva, que não é para isso que ele está aqui. Vamos falar agora do reverb. Ele tem três modos que você controla por esse knob aqui. Essa fase final é o reverb 3, aqui é o 2 e aqui é o 1. O primeiro reverb é o reverb de sala. Vamos colocar um mix considerável aqui. É uma sala. Aqui é o decay da sala, é o quanto ela dura. Ela pode ser quase infinita. Ou pode ser bem curtinha. Independente de qualquer coisa, o knob de mix desse reverb, ele vai desde o baixinho, onde a guitarra está em primeiro plano e o reverb está baixo, sutil, até o contrário, onde o som da guitarra cru some e fica só o reverb. Totalmente wet. Só o efeito. Se eu aumentar isso aqui, aí eu tenho... Pouquíssimo a gente vai tocar assim. Então, dá para colocar um reverb sutil aqui, com um mix também sutil. Tem um álbum agradável e confortável. O próximo tipo de reverb que nós temos aqui é o reverb de mola. Então, quando eu passo aqui desse primeiro ponto, ele vira um reverb de mola. Vamos ver aqui com o volume mais alto, como é que é esse reverb de mola. Bem denso esse reverb, né? Vamos ver se a gente consegue ouvir a modulação desse reverb de mola, porque todo reverb de mola tem a modulaçãozinha, né? Não muito, mas eles dizem que é de mola, quem sou eu para discordar? E por último, temos um reverb que eles chamam de cloud, que notavelmente é baseado pelo nome no strimer, né? Que é um reverb modulado, para ter essa coisa mais etérea, né? Tem modulação claramente, né? Tem modulação claramente, né? Reverb cloud. Estão ficando fancy, estão ficando cheio de frufru agora com o reverb cloud num produto de entrada, olha que legal. Vamos falar agora do nosso delay. Nós temos o mix do delay e temos o tempo do delay. Nós não temos controle nenhum sobre o número de repetições. E assim como no reverb, temos três posições do knob. Cada posição do knob vai dar um delay diferente. O primeiro delay que nós temos aqui, deixa eu ver cadê ele, é o delay analógico. Então vamos colocar ele na metade aqui, com o tempo também na metade. Vai ficar assim o delay analógico. Analógico, eu costumo gostar dele mais curtinho assim. Diminuir bem esse mix para deixar aquela coisa mais de fundo, até mais curto se for o caso. Ótimo para cantos, né? Mas ele não é muito analógico não. O analógico geralmente vai fechando. Esse aqui é bem digital, na minha opinião. Mas enfim, né? Vamos seguir adiante. O próximo delay que nós temos é o delay de fita. Vou colocar aqui um delay de fita um pouquinho mais lento também. E aí você tem um flanger com distorção na repetição. Dá para ouvir que tem um flanger muito claro e a repetição distorce. Legalzinho, mas também, né? Daqui a pouco eu comento. E por último, nós temos um delay que é um dual. Deve ser aquele delay rítmico do David Gilman. Vai ser assim, ó. Vai ser mix. Se eu diminuir esse mix aqui, e um pouquinho, o tempo é o delay parecido com o Dwayne Timers, né? Um pouquinho mais de tempo. Se eu aumentar esse ganho aqui, eu vou ter um... Óbvio que não é um Halo, não é um Deluxe Memory Man. Mas, para quem quer esse tipo de som, ele está lá. Vamos desligar esse delay agora e vamos para a parte de modulações. Voltar para o nosso som mais crunch. Nada tão exagerado, né? Nós temos três tipos de modulação, assim como no delay e no reverb. Ligando aqui a modulação, isso aqui é um knob de velocidade e esse aqui é um knob de mix, junto com escolha do efeito. Então, na modulação, imagino que o primeiro seja um chorus. E é isso mesmo, é um chorus. Bem sutil, pode ser aumentando, né? Até ficar bem exagerado. Pode ser o chorus do mais lento ao médio. Até algo super rápido. Quase inutilizável, né? E aqui vai ficar uma coisa meio Leslie. Quando ele está mais lento, ele não parece muito um chorus para mim, não. Ele parece mais um flange. Tem uma regeneração ali que não me agrada muito, não. Não me passa por chorus, mas vamos seguir adiante. O próximo é um phaser. E esse é um phaser que também tem muita regeneração. Então, o volume cai no meio da onda, ó. Ele pode ficar super rápido também, né? Até inutilizável. Você nem ouve ele. Ah, não. Ele voltou comigo. Never mind. No máximo. Ou pode deixar ele bem lentinho. Para ficar aquela coisa realmente mais de fundo, só dando textura. Mas é mais ele baixinho, né? Mas ele cai o volume no meio do caminho, né? E por último, temos um trêmulo. Mesma coisa. Deixar ele lentinho. Ou acelerar. Se eu colocar no máximo, ele vira aquela coisa de helicóptero, né? Se eu colocar no máximo, ele vira aquela coisa de helicóptero, né? Cortar o som todo. Engraçado que os outros efeitos ficam rápidos, a ponto de ficarem inutilizáveis. O trêmulo não, né? O trêmulo é até bem lento na velocidade máxima. Bem, Guitar Heroes, esse foi mais um demo e review aqui do canal. Dessa vez do Tank Dita. M-Vave ou Q-Vave? Não sabemos. Os próximos capítulos decidirão e mais uma vez eu espero que tenham gostado. Vamos lá. Considerações finais. Isso aqui, se a evolução disso é bastante óbvio, né? Uma caixa maior com uma aparência e com uma sensação mais robusta. Dá pra gente um pouco mais de segurança. No entanto, quero deixar bem claro, que isso aqui continua sendo um quebra galho. Só que é um quebra galho um pouquinho melhor, porque tem o XLR pra poder ligar direto na interface, né? Ele te dá mais parâmetros sobre os efeitos que continuam não sendo bons, tá bom? Sendo bem honesto. Reverb bem caidinho, delay bem caidinho, modulação bem caidinha. Só que dá pra brincar, dá pra se divertir. Dá pra fazer um barulho, praticar, tirar a música sem incomodar ninguém. Cabe no bag da guitarra. É alimentado a bateria. Tudo isso, né, que vocês já sabiam que era a minha opinião do Q-Vave, se aplica ao Tank-D, tá bom? Ele não é um equipamento profissional que você vai levar pro palco. Tô dizendo que se você é profissional e você leva isso aqui pro palco e você é besta? Não, pode ser que você não tenha dinheiro pra comprar algo melhor e tá tudo bem, eu não tô te julgando por isso. O ponto é, eu tenho que ser honesto aqui e falar a verdade. Isso aqui não é lá uma Brastamp, tá? As simulações de amplificador, por ter grave, médio e agudo separado, dão pra gente mais versatilidade e permitem que a gente chegue num som um pouco mais refinado do que no Cube Baby. E eu achei ele também um pouco mais dinâmico do que o Cube Baby, salvo a minha memória. Pode ser que eu esteja equivocado porque eu não ligo isso aqui há bastante tempo. Mas ter grave, médio e agudo separado e o Noise Gate também é muito legal. O que eu acho realmente bacana daqui é a parte de Impulse Response, você poder carregar os IRs que você quiser. E aí muita gente, eu tenho certeza que vai trabalhar com o TempD como um carregador de Impulse Response com o DI embutido, porque ele tem um XLR aqui, né? Então já facilita muito a vida pra você ter tudo num lugar só. De novo, ele tem uma aparência de mais robusto do que o Cube Baby, mas eu ainda teria um cagacinho de ficar pisando nisso aqui como minha unidade principal. Então eu evitaria pisar nisso aqui. De qualquer forma, é bacana, legal, eu paguei apenas 70 dólares mais imposto nisso aqui, o que dá 76 e uns quebradinhos, é dólares. Enfim, esse é o preço que eu paguei aqui nos Estados Unidos, comprei no Amazon, tá? E essas são as minhas considerações finais sobre o TempD. Muito legal ser uma evolução do Cube Baby. Achei bem bacana e achei que valeu cada centavo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar em curtir pra dar aquela força na divulgação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Se você já é inscrito, ativa o sininho. Dessa forma, você não fica de fora de nada que eu tenho planejado para o futuro do canal. E vai por mim, você não quer ficar de fora de nada. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, arrobaenteferramusic, onde eu compartilho muito do meu dia a dia aqui em Los Angeles e mostro todo o por trás das cenas de tudo que vai ao ar no canal antes dos vídeos serem liberados. Então é só você clicar aqui embaixo no meu link tree, lá com todas as minhas redes sociais, me segue lá no Instagram pra não perder nada. É isso Guitar Heroes, mais uma vez eu espero que tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima e lembre-se sempre que música é para todos.